Estou aqui com os alunos de informática aqui na colina do Orto mostrar para vocês um pouco dos meus alunos vocês conhecerem melhor esse aqui é... qual é o teu nome? Fala teu nome Ed o Títero Ed o Títero Ed não da para ter a tela do computador mas ele está mexendo na internet esse aqui é... como é teu nome? João 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 V. Como é o nome dele? Fernando de Andrade Silva quem não conhece Como é teu nome? Pedrinho da Chivo Pedrinho da Chivo Pedrinho da Chivo É um dos meninos mais confortados do clube E teu nome como é? Marcelo Marcelo Ron de que? Marcelo Começou o curso e agora está fazendo de novo Como é teu nome? Samuel de que? Paiva da Chivo Samuel é o Paiva da Chivo Samuel é o Paiva da Chivo Desde para no computador aqui também Que não dá para ver Pronto Essa aqui é a minha turma de computação Eu sou a Thiago É a turma dos alunos da noite Quem quiser acompanhar Fazer o curso E morar aqui perto É só deixar um recado No blog E Vou entrar aqui Na colina do ovo Tchau 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 Tchau